olá pessoal vamos mais vídeo com o treinador aqui tá bom hein forte 120 amperes mas o rapaz falou tá num jipe apesar que ele não era de novo não viu adaptação quiser mais provavelmente o rolamento ruim fazer o teste nele fazer o teste e ver como é que tá né testar antes de abrir aqui ó 120 amperes é bruto em está Obrigado. Obrigado. Bom, tá aqui. Tô com bateria sua tá carregada, 13 volts, 14 da pranceza. Vamos ver como é que tá assim, tá carregando, né? Tá carregando, mas tá barulhento e saiu poeira aqui, hein? Levantou uma poeira aqui Caramba Bom Tá carregando Mas tá muito barulhento e muito pó Vamos ver como é que tá por dentro Vamos abrir isso aí Vamos lá Eita, nóis Tem terra pra caramba Olha isso, olha isso Olha isso Regulador Eleitor também tá horrível Mas acho que é só limpeza, hein? Acho que a terra parou aqui Presidicou ele, né? Vamos lá Continuar aqui então É, não precisa marcar o lado Porque tem esse sal aí Aqui lá embaixo também tem Então Não precisa marcar Caramba Tá feio o negócio, hein? Olha só pra isso Olha só a situação do alternador Tá feio aí Olha só a foto, hein? Vai pra isso Tá feio aí Tá feio aí Olha só a foto Olha só a foto Olha só a foto Rolamento 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 Vamos lá. 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 Tá feio na foto, hein? Vamos lá. 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 Tá sujo. Vamos lá. 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 Ó, chique show aí. Ó, chique show. 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 Tchau. 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 Como eu falei, né? Isso aqui contém duas... Às vezes não precisa ter marcado, né? Porque isso aqui também tem duas. Não tem como montar errado. Aí, ó. Praticamente pronto o alternador, hein? Vamos lá. 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 Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aqui tem umas porquinhas também pra dar um capricho. Colocar uma porquinha nova. Aí, ó. Porquinha nova, bonitinho. Tá bom? Falou, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Valeu!